Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A discussão sobre a substância liberada para o tratamento de câncer. Se eduque a dia a votação sobre as mudanças na matriz curricular do ensino médio. Campanha do transporte coletivo quer sensibilizar sobre o combate ao trabalho infantil, os sabores regional da Amazônia e a importância do consumo de frutas. Cine Olímpia vai completar 104 anos de história em funcionamento. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a compra da casa própria. Hoje é terça-feira, 19 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. A presidência da república sancionou no dia 14 de abril a lei que autoriza o uso da fosfotolamina sintética para o tratamento de pacientes com câncer. A decisão criou discussões sobre o assunto. A substância ainda não foi registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e causa polêmica por não possuir estudos suficientes sobre dosagem, via de tratamento e efeitos, por exemplo. O que polemiza é que para você chegar até um medicamento pronto para uso pela população, você tem que pesquisá-lo, conhecê-lo, para que ele não cause mais riscos do que benefícios, porque todo medicamento tem uma reação adversa. Então, o objetivo seria começar estudando como ele se comporta no organismo, qual a dose adequada, porque a diferença entre um medicamento e um veneno é a dose, para nós farmacologistas. Então, que dose seria adequada para que ele tivesse os efeitos que realmente seriam benéficos ao paciente e de que forma ele age, porque muitas vezes a forma que ele age pode se contrapor com a forma que um quimioterápico clássico vai agir e que o paciente já está fazendo uso. Então, a gente não sabe, a gente chama isso de interação farmacológica. Em março deste ano, a Organização Mundial da Saúde afirmou que não existem dados suficientes que comprovem a eficácia da pílula do câncer e que não há, por parte da entidade, nenhuma recomendação para o uso da substância. A Sociedade Brasileira de Cancerologia também divulgou nota informando que não apoia a legalidade da pílula do câncer porque não existem estudos suficientes que comprovem a eficácia e a segurança da substância no tratamento contra o câncer. Nesse momento, foi um pouquinho de contraponto do governo federal, de contrassenso até, porque ele vai contra as próprias normas legais já bem estabelecidas. Nós somos signatários da Organização Mundial da Saúde e a vigilância sanitária não é um órgão burocrático. Apesar de as pessoas acharem que órgãos de controle são órgãos burocráticos, esse não é o objetivo de uma vigilância sanitária. O objetivo da Anvisa, quando ela se contrapõe a essa liberação, é porque ela entende, por já conhecer da área, os riscos que podem estar inerentes, não agora, mas daqui a curto, médio ou longo prazo. Para quem cuida de pacientes com câncer todos os dias, a preocupação com o uso da substância se dá, por exemplo, pela falta de conhecimento sobre os efeitos e em que tumores o tratamento pode funcionar. A fosfetanolamina foi desenvolvida a partir de estudos feitos na Universidade de São Carlos. No entanto, a comunidade médica do nosso país foi apanhada de surpresa com a aprovação dessa substância, que não é medicamento, para utilização em diversas fases do câncer. Então, nós ainda não estabelecemos que tipo de câncer nós vamos utilizar esta substância. Não se sabe quais são os seus efeitos tóxicos e, principalmente, não sabemos quais são os efeitos de terapêutica. Isto é, em que tumores essa substância vai funcionar? E qual será o grau de regressão tumoral? 10%? 20%? Então, nos responderam que, em realidade, não é uma substância contra o câncer, mas sim uma substância que aumenta a imunidade das pessoas, fazendo com que as células tumorais se reproduzam menos. Para o oncologista José Luiz de Carvalho, os pacientes perguntam sobre a substância. E a eles é dada esta mesma explicação. Não só na clínica privada, como também no serviço público, os pacientes não pedem, mas eles perguntam qual a nossa posição com relação à fosfetanolamina. E eu tenho que dar 10 vezes por dia a explicação que eu estou lhe dando agora. Até que, se tem um estudo... Aliás, esse estudo já foi iniciado pelo Ministério da Saúde. Só que um estudo desse, ele demora pelo menos ano e meio a dois anos para iniciar. Por quê? Não se vai utilizar a substância em ninguém, particularmente do Ministério da Saúde, com normas do Ministério da Saúde, da Anvisa, sem que se saiba como é que vamos utilizar. Então, até agora não está estabelecido isso. De modo que o que acontece é que existem pessoas que estão enganando os pacientes portadores de câncer, vendendo em locais ainda não vistos ou determinados, uma pílula azul que dizem que tem fosfetanolamina. A Universidade Federal do Pará registrou quase 10 ocorrências graves no primeiro trimestre de 2016 no campus aqui de Belém, segundo o balanço divulgado. Entre os registros mais violentos, uma denúncia de assédio sexual, agressão física, três assaltos a pedestres e ainda três furtos a veículos estacionados no campus. Mesmo com as ocorrências, a instituição garante que o campus é seguro. Nos últimos anos, um dos principais investimentos do brasileiro tem sido a compra de imóveis. Mas, neste momento em que muitos produtos sofreram aumentos, é preciso avaliar se as taxas de juros são favoráveis ou não à compra da casa própria. Quem nos ajuda a entender melhor as atuais vantagens e desvantagens deste tipo de negócio é o planejador financeiro Pedro Loureiro. O sonho da casa própria de adquirir um imóvel é o da maioria da população. Mas será que esse é o momento que dá para fazer essa aquisição? Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, dá para adquirir um imóvel nesse momento? Olha, em algumas condições, na verdade, é o melhor momento dos últimos anos, respeitando alguns cuidados. Por exemplo, quem está olhando esses prédios que estão sendo entregues, que esses prédios novos, eles estão muito caros ainda, mesmo oferecendo desconto. Tem construtora que está oferecendo 10% de desconto. Veja bem, se esse é um produto que a margem de lucro é 5%, 6%, como é que você oferece 10% de desconto? E ainda está ganhando dinheiro? É porque está muito inflacionado. Então, o imóvel novo, ele está inflacionado, não acho que seja um bom momento. Mas o imóvel usado, aquele que você compra de alguém que já usou, já fez reformas, já ajustou, resolveu aqueles primeiros problemas, esse está num preço melhor e esse vale a pena. Principalmente porque deu uma parada, o mercado imobiliário deu uma parada. E tudo que para, o preço cresce, baixa. Então, é aquela oferta e demanda. Pouca gente com dinheiro para comprar, muita gente querendo vender, o preço realmente despenca. Então, para quem vai comprar uma casa ou um apartamento de um particular, negócio entre as pessoas mesmo, está um momento muito bom. O que você tem que ver é o seguinte, a taxa de juros está subindo. Tem que colocar na balança. Se esse desconto que está sendo conseguido para comprar agora, ele não vai ser corroído pela taxa de juros se você financiar. Então, em primeiro lugar, quem tem dinheiro para comprar à vista, algumas pessoas conseguem poupar para isso, não tem um momento melhor. Para aqueles que vão financiar, dar uma parte à vista e financiar o resto, se fizer a conta, pontinha do lápis, também o momento está muito bom. Eu não acho um bom momento para quem vai financiar quase tudo, dando uma entrada muito pequena e vai comprar esses imóveis novos. E pior ainda para quem vai comprar na planta. Qualquer pessoa que vê televisão e lê jornal no Brasil, sabe que hoje as construtoras estão atrasando muito a entrega. Então, você assume um compromisso financeiro, porque ela atrasa a entrega, mas você tem que pagar em dia. Não é justa essa negociação, porque se você atrasar, você é punido. A punição para eles é relativa. Então, para o imóvel novo, eu não acho um bom negócio. Pelo preço, pela essa bolha, que mesmo com os descontos ainda está alto. Para quem vai comprar um usado, eu acho que o momento está excelente. Mas no caso de para quem vai comprar um usado, mas vai ter que financiar quase tudo, vai dar uma entrada pequena, por que não seria um bom momento? Pode ser um bom momento se esse desconto não for corrido pela taxa de juros que vem aumentando. Se você vai fazer, veja bem, aumentou a taxa de financiamento, todas as taxas de juros para todos os produtos, elas aumentaram, inclusive para o financiamento imobiliário. Então, se esse desconto está sendo dado, é igual roupa. Se uma roupa vale 100, mas o dono aumenta, a loja aumenta para 150 para dizer que está dando 50 de desconto, o preço não mudou. Então, tem gente que diz que está dando desconto, mas na verdade nem está. Então, se você analisar e aquele imóvel o preço era X, você está pagando X menos alguma coisa e isso que você paga menos não vai ser comido pela taxa de juros, o momento está excelente. Se você vai pagar uma taxa de juros a qualquer preço só para comprar, aí não vale a pena, é melhor esperar. Mas no geral, está valendo a pena. E o imóvel, no caso de casa, com 15 anos de uso ou um pouco mais, está excelente, porque é uma casa que já teve muitos dos seus problemas resolvidos. O apartamento, depois que o prédio já está lá pelo sexto, sétimo, oitavo ano de entregue, também tudo que tinha que ser resolvido de mais grave, geralmente já foi. Ele já tem armário embutido. Tem uma série de benefícios que não agregam tanto no preço para quem vende, mas facilita a vida de quem compra, muito, porque você chega e já tem um apartamento semi-imobiliado. Então, eu procuraria casa aí pelos seus 15 anos já de construída, até mais, porque a casa tem características específicas, e apartamento já com pelo menos uns oito anos de entregue. Você tem, eu não iria comprar na planta, a nossa legislação não é tão justa com o comprador, não compraria na planta e não compraria esses que estão sendo entregues agora. Agora, de que forma que essa, digamos assim, essa estagnação no setor imobiliário afeta a economia? A indústria da construção civil, ela é uma das mais sensíveis à economia, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Quando o país, qualquer país que seja, se não é só o Brasil, começa a entrar em crise, um dos primeiros que sentem são quem? Os trabalhadores da construção civil, porque o desemprego vem rápido, é imediato. Mas, quando a economia começa a dar sinais de recuperação, também a construção civil é uma das primeiras que se recuperam. Então, o que é que acontece? Ela acaba sendo um termômetro da economia e ela retroalimenta o que estiver acontecendo na economia. De que forma? Se a economia está recuperando e ela é uma das primeiras a dar emprego de novo, pessoas empregadas fortalecem a economia. Então, automaticamente, essa retomada da economia é fortalecida também pela construção civil. E o contrário também é verdadeiro. Se a economia começa a ver uma crise e a primeira que sente a construção civil é a primeira que demite, ou uma das primeiras, gente desempregada, pior a economia. Então, ela também acaba alimentando a crise. Então, ela é não só um termômetro, como ela é um fator importante, tanto para a subida quanto para a queda da economia. No caso, nesse ano, por exemplo, o financiamento da casa própria, ele diminuiu. Isso também pode prejudicar ou de que maneira que a pessoa pode driblar isso para, enfim, conseguir comprar um imóvel? É difícil resolver isso daí, porque quem estava se fiando em patamares mais altos para financiamento... Agora, lembre, essas mudanças foram no financiamento, que é o financiamento do sistema financeiro da habitação. Os bancos... Tem banco que continua financiando 90%, mas é uma taxa de juros alta. Esse que é o problema. Então, quando você reduz a disponibilidade de crédito, uma das formas é... Então, não financiamos mais 100% do imóvel, só 50%, isso é uma redução de crédito. Isso, por que o governo faz? Para tirar dinheiro do mercado. E, obviamente, isso afeta negativamente a economia, porque aquela casa que poderia ser vendida para alguém que financiaria 90%, de repente não vai mais ser vendida, porque a pessoa não tem como financiar apenas 50%. Então, isso foi um baque. Para quem estava esperando, estava no momento de comprar, isso foi um baque, um susto. Não tem outra. Guardar o dinheiro, continuar aplicando, não entrar em desespero, porque promoção, tem gente que compra achando que é igual loja, é a última promoção do século. Não é. Na semana seguinte tem outra. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que Pedro Loureiro está conosco toda semana aqui no Nazaré Notícias. E se você aí de casa quer sugerir temas para essas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Na tarde de ontem, a Secretaria de Estado de Educação realizou uma entrevista coletiva informando que vai suspender por mais 60 dias a votação do Conselho Estadual de Educação em relação às mudanças na matriz curricular do ensino médio. A pauta sobre a redução da carga horária da matriz curricular dos alunos da rede pública de ensino ainda está sendo discutida. A novidade é que a Seduc pediu ao Conselho Estadual de Educação a suspensão da votação por 60 dias. A ideia é que a comunidade tenha mais conhecimento sobre a mudança. A proposta é agora ouvirmos a nossa comunidade novamente. Uma vez que a comunidade está se ressentindo que quer mais ser ouvida ainda mais, a Secretaria de Educação está aberta a essas novas propostas, ideias e discussões que acontecerá por um calendário organizado pela Secretaria de Junta de Ensino nas escolas por USES e por URIs. Atualmente, o horário de aula vai das 7h30 da manhã às 12h45. A proposta da mudança é que ao invés das aulas terminarem às 12h45, elas sejam finalizadas às 12h20. Já no turno da tarde, a entrada permaneceria às 13h30, porém com a saída às 18h20. Nós estamos propondo um tempo escolar possível no período de aula, nos turnos da manhã e da tarde, com um tempo de 4h30. Nós estamos fazendo essa proposta de forma que o aluno fique no seu tempo máximo de aprendizado na escola, por turno, para que a gente possa efetivar a melhoria da qualidade do nosso ensino. Para que houvesse a mudança, a Secretaria de Estado de Educação realizou vários estudos baseados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Existem dois tipos de estudo, eu gostaria de deixar isso claro. É o estudo técnico, educacional, que nós que trabalhamos nessa área há muitos anos, a gente não pode nem falar já há quantos anos, fica chato, mas há muitos anos, a gente tem toda uma técnica que a gente defende aqui nessa proposta. Paralelamente a isso, para tentar uma comunicação com a sociedade, a gente vem demonstrando em cima de dados que essa relação, quanto maior a carga horária, melhor o desempenho, não é verdadeiro. Até o contrário, o que tem acontecido em muitos sistemas é a evasão. A evasão é uma coisa terrível no Brasil, porque o aluno sai da escola pública, hoje ele não tem outra instituição para ir. Na verdade, a gente está perdendo esse aluno de uma formação, pelo menos na sua idade correta, que no caso do ensino médio é dos 15 aos 17 anos. A proposta é que a matriz curricular seja reduzida em 30 minutos. Se aprovada, vai afetar mais de 300 mil alunos de 589 escolas no estado do Pará. A Seduc acredita que a mudança vai trazer melhorias na comunidade escolar. Mas, por outro lado, o principal público atingido realiza protestos contra a mudança da matriz curricular. Isso é uma luta conjunta, é para melhorar, entendeu? Porque é um absurdo o governo tirar, reduzir algumas aulas, porque o ensino da escola estadual já é uma coisa precária. E se eles tirando, isso, ainda vai ficar pior. Então, a gente está aqui, com certeza, a gente não está para quebrar ônibus, a gente não está, a gente está apenas aqui para fazer o incentivo, entendeu? Para ver se realmente a gente consegue, para que eles não possam fazer essa proposta horrível, que é a redução da carga horária. Nós achamos que a proposta que está sendo apresentada pelo governo no Conselho Estadual de Educação é uma proposta nociva, tanto aos professores quanto ao nosso alunado. Por isso, nós do Sintep queremos discutir, de fato, o que representa uma reforma, de fato, que atenda aos interesses da comunidade escolar e dos estudantes e dos professores. No dia em que o assunto é a cultura indígena, a celebração é pela garantia de direitos. Foi divulgada no Diário Oficial da União uma decisão que já era esperada há mais de 30 anos, a homologação da terra indígena Cachoeira Seca do povo Arara. O decreto estava entre as condicionantes para a implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Mas só agora aconteceu, seis anos após o início das obras. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A área tem cerca de 700 mil hectares e já esperava a demarcação há pelo menos 30 anos. A situação ficou ainda mais complicada após o início das obras de Belo Monte e sucessivas invasões da terra indígena por fazendeiros e madeireiros. Hoje, Cachoeira Seca é considerada a área de terra indígena mais invadida e desmatada do país. Entre os anos de 2014 e 2015, o desmatamento teria aumentado 73% na região. Até a década de 60, os araras conviviam aqui no estado do Pará com certa autonomia política e econômica. As mudanças começaram a partir da implantação da rodovia transamazônica pelo governo federal que retirou os araras dos seus territórios originais. A legitimação da terra indígena Cachoeira Seca, hoje, é um primeiro passo para a revisão do que é considerado uma dívida histórica do Brasil com os indígenas aqui do Xingu. Eles já vinham sendo ameaçados por madeireiros, as invasões, né? É justamente com essa questão, a abertura da transamazônica, que atingiu um grupo arara, né? E fez com que eles se dividissem, um vivesse esgarrado na mata e principalmente essa questão da... questão madeireira. Então, Cachoeira Seca é a área que mais sofre com a questão madeireira, principalmente, né? A área da TI fica entre Altamira, o município de Placas e Uruará. O decreto era uma das condicionantes para a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, entre as medidas que deveriam proteger a população indígena. Para Cleanton, apesar do atraso em mais de seis anos, a homologação ajuda. Mas sozinha, não é o suficiente para garantir que a floresta fique de pé. Infelizmente, essa homologação não é a garantia de que a mata continue de pé, né? Haja vista ter várias outras áreas identificadas, homologadas e registradas que, ainda assim, a atividade legal de madeireiros acontece e tudo, né? Então, assim, o Cachoeira Seca provavelmente não vai ser diferente devido ao avanço da atividade madeireira dentro daquela região, né? Mas o que a gente espera com essa homologação, de fato, é que haja uma ação eficiente também nesse sentido, né? De interromper essa atividade legal madeireira de desmatamento dentro da área. Apesar dos conflitos com madeireiros, hoje, dentro da área, existem também famílias agrícolas dividindo o espaço com os arara. O próximo passo é retirada dessa população não indígena que precisa da terra e deve ser reassentada pelo governo. Também existem agricultores de boa fé, que são os pequenos agricultores que foram colocados lá em reassentamento do INCRE e tudo, que precisam também ser vistos, né? Precisam também ser entendidos. Não é porque nós defendemos a questão indígena, o direito dos povos indígenas que vamos virar as costas para esses que estão lá. E com essa homologação, os arara tendem, né? A viver uma vida mais tranquila, né? Esta semana, a Filmoteca Acreana preparou uma vasta programação. Tamela Almeida tem mais informações. A programação conta com a exibição de três filmes e três documentários com temas variados. A semana em comemoração ao Dia do Índio acontece até o dia 22, com a exibição do filme Vale dos Esquecidos. Os interessados em participar da semana devem procurar a Filmoteca, que funciona em anexo à Biblioteca Pública localizada na Avenida Getúlio Vargas, número 389, no centro de Rio Branco. A entrada é gratuita e as sessões acontecem sempre das 15 às 16 horas. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Foram detectados 13 focos de queimadas em quatro municípios do estado do Pará em apenas seis dias. Segundo o Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais no estado do Pará, no período entre os dias 4 e 10 deste mês, quatro municípios do estado apresentaram 13 focos de queimadas e incêndios. As informações foram obtidas pelo sistema de queimadas e incêndios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O documento aponta que há riscos de incêndio mais evidentes em cinco pequenas áreas, das quais três estão na região sudeste e duas na região sudoeste. O município com maior registro de focos no período é Santana do Araguaia, no sudeste do Pará, com nove focos. O boletim foi publicado pela Diretoria de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. É bom lembrar que queimadas provocadas em florestas são consideradas crime ambiental. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens e entrevistas aqui para o Nazaré Notícias pelo WhatsApp 988023444. Anotou? 988023444. E assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição campanha do transporte coletivo que é sensibilizar sobre o combate ao trabalho infantil, os sabores regionais da Amazônia e a importância do consumo de frutas. Sine Olímpia vai completar 104 anos de história em funcionamento. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre o trabalho infantil. No dia 1º, o Ministério Público do Trabalho em parceria com a CEMOB e a CETRANSBEL lançou uma campanha de combate ao trabalho infantil com o objetivo de sensibilizar os usuários do transporte coletivo sobre este crime. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Pará tem cerca de 2,3 milhões de crianças e adolescentes com a idade entre 5 e 17 anos. Desse universo, 10% estão trabalhando. O trabalho infantil é uma prática proibida por lei, mas ainda muito frequente em todo o Brasil. Em 2011, criou-se o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. O plano constitui 100 metas assumidas pelo Brasil, como as de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e erradicar a totalidade de trabalho infantil até 2020. A meta para 2015 não foi alcançada. E para 2020, os trabalhos estão complicados. Uma vez que, segundo o IBGE, o Pará teve um aumento de 13% no número de crianças trabalhando de 2013 para cá, saindo de 198 mil crianças e adolescentes para 238 mil crianças e adolescentes trabalhando. O combate ao trabalho infantil é uma urgência na sociedade brasileira. Então, nós temos que envidar mais esforços diante desses novos números que mostram um aumento nos índices de trabalho infantil para que possamos retomar a queda nesses números. Mas, apesar do aumento nos números, a luta para a erradicação do trabalho infantil não para. Uma campanha promovida pelo Ministério Público do Trabalho busca conscientizar os usuários do transporte coletivo sobre essa prática. A campanha que o Ministério Público do Trabalho está articulando junto com outros parceiros chama-se Trabalho Infantil Não É Legal, Não Compre. É uma forma de sensibilizar e conscientizar os usuários de transporte coletivo da região metropolitana de Belém para que não adquiram produtos e serviços ofertados por crianças na tentativa, com o objetivo de retirar essas crianças do trabalho precoce. A campanha conta com diversas instituições parceiras, entre elas, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, o C-Transbel. De acordo com o levantamento feito pelo C-Transbel e encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, existem 33 pontos críticos de comércios ambulantes feitos por crianças e adolescentes nos coletivos em Belém. Entre eles estão as avenidas Almirante Barroso, Júlio César e Nazaré, também o Mercado do Veropeso e o Entroncamento. De fato, o trabalho infantil é multifacetado. Então, a ideia da campanha foi apresentar diversas realidades, como o trabalho em semáforos, o comércio ambulante de produtos, como bombons, picolés, etc. Serviços de engraxate, o garoto que limpa o parabrisa nos sinais, são formas em que o trabalho infantil se apresentam cotidianamente na nossa cidade. Nesse ato, atua em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o C-Transbel, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, o Sindicato dos Rodoviários, assim como a Prefeitura de Belém, através da sua Superintendência de Mobilidade Urbana. Muitos usuários do transporte coletivo entendem que não se pode alimentar esse mercado, como a dona Nair Nádia, que fala como mãe. Estão vendendo bombons nos ônibus, nas ruas, se a gente vê, e eu acho que as crianças deveriam estar na escola, ajudando que é um futuro para eles. Vitor Cesar também não é a favor de contribuir com essa prática. De vez em quando a gente presencia realmente as crianças que poderiam estar na escola, mas infelizmente estão exercendo um trabalho que infelizmente compromete o crescimento e o bem-estar dessas crianças. Eduardo é estudante, menor de idade também. Para ele, a educação é mais importante. Mesmo assim, é muito comum encontrar crianças e adolescentes trabalhando. Crianças trabalhando em lavar jatos, assim como trabalho braçal mesmo, carregando madeira, flanelinha, vendendo no sinal e vários outros também. Bianca mora em Mosqueiro e vê com frequência crianças trabalhando. Ajuda, sem saber o quanto isso é prejudicial. Eu moro em Mosqueiro e é bem frequente crianças subirem no ônibus, vendendo as coisas. Eu, quando eu tenho, eu posso, eu ajudo. Eu acho assim, que se não era uma coisa que eles deviam estar fazendo, mas se eles estão fazendo é porque eles estão precisando. O trabalho infantil é proibido por lei. Não compre. O trabalho infantil não é legal, por isso não compre de crianças e adolescentes. E para denunciar, é só ligar para o Disque 100. A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira a Operação Terra Segura no bairro da Terra Firme, aqui em Belém. O objetivo da ação é cumprir 47 mandados de busca e apreensão em residências do bairro e outros 36 mandados de prisão de suspeitos envolvidos em crimes como tráfico de drogas e homicídios. A contabilização não é oficial e aponta que 12 pessoas foram presas e com elas, pasta de cocaína e oxi foram apreendidas. Todos os presos e o material apreendido foram levados à Delegacia Geral no bairro de Nazaré para as apresentações e perícias. O pescado consumido pelo paraense fechou o primeiro trimestre deste ano em alta. é o que aponta uma pesquisa realizada pelo Diaese Pará. A pesquisa mostrou que no mês de março o pescado que teve o maior reajuste de preço foi o cação, com alta de 14,59%. Já os peixes como Curimatã, Serra, Pacu, Mapará e Assarda foram os que tiveram a maior redução variando entre 2,29% e 11,02% no período de janeiro a março. As pesquisas conjuntas realizadas pelo Diaese Pará e pela Secretaria Municipal de Economia mostraram que o reajuste chegou a 10% no período de 12 meses, ficando acima da inflação. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Altamira, sudeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 25 graus com máxima de 30 graus. Já no município de Redenção, o sol deve aparecer entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima alcança 23 graus e a máxima chega aos 32. Em Santana, no Amapá, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima chega a 26 graus com máxima de 27. E agora vamos falar sobre os sabores regionais. A Amazônia possui uma variedade de frutas, verduras, ervas e peixes típicos da região. Mas a maioria das pessoas desconhece esses alimentos, principalmente as frutas. A Feira do Verupeso, em Belém, tem inúmeras frutas. Muitas são consideradas exóticas por ser desconhecidas da população. A Najá, o Mari, Rambotã e Mangostão são umas das várias frutas exóticas que podemos encontrar na feira e que são comercializadas com frequência. Porque elas dão só uma vez no ano. Então as pessoas ficam esperando que chegue essa fruta que é para comprar. O pessoal daqui do Pará mesmo eles compram bastante porque essas frutas, assim como serve para a gente comer, serve para os bichinhos também. É macaquinho, papagaio, essas coisas, tudo gosta de Najá, de Tucumã. Só o Rambotã e Mangostão não. Esse quem gosta é criança. O Rambotã, então, as crianças gostam demais. Esta feirante explica as características de cada uma. Olha, a Najá é uma fruta que tem muita gordura. Isso é uma fruta gorda. É, que tem muito óleo. A gente chama gorda, mas ele tem oleosa, sabe? Então a Najá, ele serve até para combustível. O Mari é do quase mesmo jeito. Tem muito óleo também. É, tem um sabor bom, só que tem pouca massa. Mas até o caroço a gente vende. Ah, o Mangostão, olha, tem dificuldade até para pegar a semente porque a criança vai comer o Mangostão e não acha a semente, come com tudo. O Rambotã ainda consegue pegar a semente porque a gente tem que aproveitar aqueles que estragam para tirar a semente. Senão a gente não consegue plantar ele bastante ou vender para quem quer porque tem dificuldades. É por isso que ele não é uma fruta que dá muito. Ele dá e até para terminar a safra. Aí acaba. É rápido que acaba. E é uma fruta muito saborosa. Todo mundo gosta. Frutas como o ingá, cupuaçu, tucumã e camapu também são consideradas frutas exóticas e sempre atrai clientes. Esta professora conta que sempre se interessou pelas frutas exóticas e que faz pesquisas para ver os benefícios de cada uma. Para ver quais são as funções, se faz bem, se faz mal, porque as pessoas dizem que algumas frutas faziam mal. Eu fui pesquisar para ver se fazia realmente mal. Mas até hoje só é benefício. Desde criança eu sempre gostei muito dessas frutas. E aí quando chega a época, eu sempre venho aqui no Veiro Peso, nas feiras perto da minha casa, para ver se tem, para comprar e comer. Só eu que gosto na minha casa de algumas frutas. Se bem que as minhas irmãs, elas comem essas frutas também, mas eu acho que eu sou mais fissurada por elas. Eu vou atrás, vou, compro, levo para elas, eu como. E ainda falando sobre alimentação, quando ela é feita corretamente, traz benefícios e evita doenças, principalmente se for baseada na ingestão adequada de frutas e legumes. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Belemense consume somente 15% do recomendado. Os dados do Ministério da Saúde revelam que os moradores da capital paraense não consomem frutas e nem verduras com frequência, mesmo tendo em sua terra uma grande variedade. Sendo apenas 15% dos moradores que não consomem frutas e nem verduras, há pessoas que tentam ir contra esses dados. Diariamente nós consumimos essas frutas, pelo café, a refeição, e legumes também. Eu estou numa dieta, num regime, agora eu estou consumindo mais. Agora, por que é importante consumir isso? Pela saúde, não só a estética também, que a gente tenta manter. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população deve consumir cerca de 400 gramas de frutas e legumes diariamente, pois elas contêm muitos nutrientes para a saúde. Para esta nutricionista, a ingestão de frutas e legumes é fundamental para a saúde. As pessoas, para se prevenir de várias doenças, elas precisam consumir frutas e verduras, frutas em torno de três vezes ao dia e verduras em torno de duas vezes ao dia. Então, se a minoria da população consome, isso vai com certeza impactar na saúde da população de uma forma geral. A ingestão desses alimentos podem prevenir muitas doenças. Elas são ricas em várias vitaminas e minerais, que a carência dessas vitaminas e desses minerais vão trazer várias doenças. Por exemplo, a carência de vitamina C, de vitamina E, de vitamina D, tudo isso pode prejudicar o sistema imunológico e isso, a longo prazo, vai favorecer o aparecimento de doenças. Uma das dificuldades é que as crianças também não consomem frutas e legumes, mas parte dos pais reverter essa situação. Os pais devem se preocupar em relação ao lanche das crianças, principalmente nas escolas. Outro problema, junto com a baixa de ingestão de frutas nas crianças, é a alta ingestão de biscoitos, alta ingestão de refrigerantes, que se a criança troca a fruta por esse tipo de lanche dentro da escola, aí vai aumentar ainda mais a carência dela, por mais que ela consuma, de repente, uma fruta dentro de casa. É aconselhável fazer uma alimentação colorida, pois cada cor representa o nutriente, como explica a nutricionista. Você pode selecionar uma variedade de frutas pela cor. Algumas frutas vermelhas, algumas frutas alaranjadas, algumas frutas verdes, umas frutas arrocheadas, porque cada tipo de pigmento representa um nutriente a mais que aquela fruta possui. Então, é uma forma de você conseguir vários tipos de nutrientes consumindo as frutas ao longo do dia. No próximo domingo, o Cine Olímpia completa 104 anos de história, um tempo marcado por riquezas, grandes obras e difusão de conhecimento. O cinema é um dos mais antigos do país ainda em funcionamento. O Cine Olímpia é o mais antigo do Brasil, um presente nacional que é encontrado aqui em Belém. Esteve entre as mais luxuosas e modernas obras do seu tempo e sua história está inserida no auge do cinema mudo no mundo inteiro. O Cine Olímpia foi inaugurado em 1912 por um grupo de empresários que na época eram donos de um grande hotel e eles queriam fazer um centro cultural, uma área cultural que já tinha o Teatro da Paz, tinha o próprio hotel. E o Olímpia veio nesse período muito rico. O estado, Belém, viveu aquele momento. E o cinema teve como base arquitetônica o cinema que existiu na França já naquele período. Conquistou rapidamente o público paraense, ser um cinema bonito, luxuoso, espaçoso. Se encaixou dentro da sua programação cultural e de entretenimento da cidade naquela época, em 1912. Ao longo de sua existência, o cinema já exibiu muitos clássicos, contou muitas histórias e viveu grandes transformações. Até 1930, por exemplo, viveu o cinema mudo. O primeiro filme sonoro foi Alvorada do Amor, exibido no dia 30 de novembro de 1930. O maior sucesso de bilheteria do cinema olímpia na década de 30 foi o filme King Kong. Em 1940, um dos maiores filmes de todos os tempos estreia em Belém. A plateia se emocionou com a obra e o vento levou. Foram muitos os clássicos no decorrer dos anos. Em 1997, por exemplo, um dos grandes sucessos de bilheteria foi o filme Titanic. 2006 foi o ano em que as baixas arrecadações e o alto custo de manutenção fechariam as portas do cinema. O último filme a ser exibido foi Siriana. Mas o ano de 2006 marca um divisor de águas. Com a crise dos cinemas, o fechamento dos cinemas de rua, os donos do cinema, na época o Grupo Severiano Ribeiro, eles estavam fechando vários cinemas de rua que eles tinham no Brasil inteiro. Em Belém, ele anunciou o fechamento do Olímpia, em março, mais ou menos em março de 2006. E a cidade não podia perder um patrimônio desse, de uma hora para outra. A prefeitura assumiu essa responsabilidade e desde 2006 o Olímpia é um cinema que tem uma programação cultural mais voltada para a questão educacional. Acredito eu que hoje o Olímpia é tão importante quanto foi naquele período, no sentido de que hoje é um espaço e que disponibiliza cultura, cultura cinematográfica. O Cinema Olímpia é um espaço cultural com grande função didática. Prova disso são os inúmeros projetos que abarca. Um deles é o Cinema Olímpia Itinerante, que é uma forma do Cinema Olímpia ir nas comunidades. Belém é uma cidade muito grande, o estado é grande, então, eventualmente, a ideia inicial é levar a exibição de filmes para as ilhas próximas, Mosqueiro, Oteiro, é um projeto muito bonito. Temos também a escola vai ao cinema, quando estudantes das escolas públicas vêm aqui ver filmes em horários agendados. Temos a universidade vai ao cinema, que também é o mesmo projeto, que traz uma facilidade para que os universitários possam vir aqui, sessões também fechadas. E temos o projeto Cinema e Música, que é um projeto muito bonito, que já existe aqui há uns três anos, em torno de três anos, em parceria com o Paulo de Jacampo de Mello, da Fundação Carlos Gomes. Uma vez por mês, nós exibimos aqui filmes no período do cinema mudo, com a exibição de filmes, no cinema mudo, e com a execução ao vivo, de música, através do Paulo. O Cinema Olímpia surge em uma época em que Belém ainda vive toda a riqueza proveniente da exploração do látex. Daí, então, surge esse prédio todo luxuoso para atender a alta sociedade da época. O Cinema Olímpia ainda é rico, mas hoje, essa é uma riqueza diferente, feita de conhecimento e cultura, que devem ser vistos e vividos diariamente. Mas é importante que se preserve espaços como Olímpia. E Belém é uma cidade privilegiada, porque muitos cinemas de rua fecharam no mundo inteiro, diria até. Então, nós paraenses, belenenses, enfim, temos que prestigiar o cinema. Acho que é um espaço muito bonito, um patrimônio, uma referência histórica, cultural, e que a cada vez que faz aniversário a gente fica muito feliz, porque é mais um ano de resistência, mais uma forma de dizer que esse tipo de cinema merece consideração, merece atenção. E é nosso, é do estado do Pará, é de Belém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 9 8802 3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus